Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. No vídeo anterior tivemos a trabalhar o Acer desde hoje. Hoje vamos trabalhar aqui o Acer Orange Dream, já está verdinho. Vão ver aqui este tom laranja no contorno da sua folha. Depois com o sol, ao apanhar o sol, torna-se este verde fantástico desta árvore. No entanto, esta árvore faz a folha ligeiramente maior que o anterior e é por isso que vamos trabalhá-lo hoje. Mas antes de mais queria falar um pouco sobre o que é que foi feito já neste Acer. Este Acer, à semelhança do ano passado com o Acer 2 hoje, deixo aí em cima o vídeo, foi pincado logo quando começam a aparecer as primeiras duas, três folhas, é pincado logo e este Acer foi o que aconteceu. Trabalhei este ano assim, este Acer. Só que entretanto como vocês podem ver, mudei o de vaso, um vaso relativamente maior este ano e como veem, isto parece uma bola de folhas, uma bola de folhas. Bem, mas como eu tenho que abrir aqui algumas zonas para entrar claridade dentro da árvore e para que circule um pouco o ar, vou tentar aqui eliminar. Ora bem, se eu cortei as primeiras duas folhas, vou eliminar uma delas e assim reduzir o número de folhas que tem esta árvore. Vou começar aqui por cima, de preferência cortar folhas grandes, está bem? Uma delas, elas são duas, não é? Duas folhas, corto uma delas e deixo a outra, está bem? E assim vamos abrindo espaço para que o ar possa circular e a árvore, como é uma árvore relativamente pequena, não é muito grande, tem cerca de 40 centímetros, por aí, aproximadamente, necessita que o ar circule. Então vamos retirar aqui uma das suas folhas. Há aqui um entornó ou outro grande, que também no outono teremos que ratificar, mas agora vamos fazer este processo. cortar uma das folhas. Cortar uma das folhas. Isto é capaz de levar algum tempo. É capaz de levar algum tempo, é, mas também não temos pressa, não é? Sei que há subscritores que gostam que os vídeos fossem um bocadinho mais pequenos, eu sei, eu tenho consciência e sei que os vídeos, os vídeos grandes, que nem toda a gente vê, mas passo aqui esta pequena mensagem que quanto mais tempo ou mais durabilidade da sua visualização dos vídeos beneficia, beneficia, não quer dizer que eu ganho muito com isto, não ganho nada com os vídeos do YouTube, mas em termos estatísticos, se o vídeo prender mais as pessoas, se o vídeo prender mais as pessoas, automaticamente vai o YouTube ou a Google, poderá ter uma outra atitude, por exemplo, na divulgação do vídeo. não quer dizer que vai ganhar mais ou ganhar menos, é quase insignificante, mas quem tiver tempo, agradecia, fica aqui o pedido, se quiserem fazer faça, fazem, se não quiser não façam. Tocquei o pedido de verem o vídeo todo, ajuda sempre o canal. Tocquei a mensagem, não quero exigir de vocês nada. Nem cobrar nada. Aliás, quem não estiver satisfeito com o canal, até agradeço, que não o vejam, que não lhe deem protagonismo. Tocquei a mensagem. Não interessa, não vi. Haverá outros que eu reconheço que serão melhores, sem dúvida. Mas eu não estou a competir com ninguém. Não estou a competir com ninguém em questão de vídeos. Não é todo o meu objetivo. Nunca foi. Aqui uns entre nós grandes. A folha é grande, entre nós grandes. Isto indica-me aqui uma coisa, mas também não vos digo o que é que foi. Não vos digo o que é que foi. Vou dizer um dia, um dia destes num vídeo digo. Hoje não me apetece passar informação. Não me apetece. Hoje é mesmo só para visualizar e ver a evolução desta árvore, que a meu ver está maravilhosa. Dá gosto trabalhar assim uma árvore, com o vigor com que ela está. Aqui, vou levantar aqui um bocadito. Para poder ver melhor. Se eu cortar uma rama. Por exemplo, aqui tem dois entre nós. Eu corto, aqui no final da rama, eu corto a folha que sai para o lado esquerdo. Na trás, corto a que sai para o lado direito. Está bem? Que aí mais uma dica. Afinal, já estou a dar dicas. Eu sou um livro aberto. Do pouco que sei, do pouco que sei, eu partilho com vocês. Não sou nenhum mestre, nem pretendo ser. Não quero que ninguém ande enganado no YouTube. Agora, se alguma dica vos der jeito. Dez que eu digo. Tirem proveito. Tirem proveito. Ramas que nascem para trás. Isto é, para dentro da árvore. Eliminamos. Se não eliminarmos todas agora, eliminamos depois quando a árvore não tiver folhas. Este aclarar de folhas permite a entrada da luz, permite correr o ar por entre os ramos da folha e isso pode evitar a criação de alguns fungos. Agora, aqui ramas que nascem para baixo, vou cortá-las. Ramas que nascem para baixo, corto. Agora, estas aqui em baixo. Tiremos. 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 Vamos limpar aqui mais um bocado desta. Tiremos. 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 para ali, agora para este lado. Agora para este lado. Deixa ver como é que está a árvore. Aqui ainda está um bocado cheio. Está cheio. Vamos já tirar aqui. Está aqui uma rama comprida na parte da frente. Uma folha, uma folha. Onde tiver já uma folha não cortamos, obviamente. aqui em baixo. Ou editar a ver se me lembro de pôr aqui uma fotografia desta árvore quando eu adquiri. Vou ver se encontro. Acho que não vou mexer mais. Aqui em baixo até devia tirar um pouco mais. Vê se posso. Se posso. Aqui. Aqui. Tirar as que nascem. Estão viradas para dentro. O que é que vai acontecer? Se eu cortar esta folha, vai-se desenvolver no lugar dela, no entronó, vai-se desenvolver uma brutação nova. E a outra vai atrasar um bocado porque ainda tem a folha. Tem que alimentar a folha. E o que é que acontece? Permite à árvore que vá ramificando para um lado e para o outro nos nós consecutivos. Por isso, isto também, para além de clarear um pouco o interior da árvore, de forma a entrar mais luz dentro da árvore, permite também depois o crescimento de uma nova ramificação ou para um lado ou para o outro. E esse é o objetivo. Não vou mexer mais. Está bom. Então, depois veremos com o desenvolver da árvore. Bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. subscreva o canal e deem um gosto. Um abraço e até bem. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.